Já nem sei dizer Se sou feliz ou não Já nem sei pra quem eu dou meu coração Preciso acreditar Que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar E custe o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus enfim Que eu não tenho paz Já nem sei dizer Se sou feliz ou não Já nem sei pra quem eu dou meu coração Preciso acreditar Preciso acreditar Que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar E custe o que custar Às vezes sinto até vontade De chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já tentei assim Até sofri demais Até sofri demais Será meu Deus enfim Que eu não tenho paz Será meu Deus enfim Que eu não tenho paz Hummm 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 Sem motivo, vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos, deprimidos Por você Troco passos sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam meus problemas Resolver Se eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber Que ainda espero a cada dia sua volta É só você querer As lembranças Chegam sempre em noites tão vazias Que mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem E quando o sono vem O dia já nascer A distância A distância Me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente De reviver aquele nosso grande amor Tantos planos Sonhos feitos em pedaços Por você Por você E quando o sono Eu sou Eu sou Eu sou De reviver aquele nosso grande amor A distância me tira pouco a pouco A esperança de ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor As lembranças, a distância As lembranças, a distância Me chama, me compra, me diz Como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito Pra não machucar Engana que sente saudade Que ainda não me esqueceu O seu amor ainda sou eu Sou eu Confessa que eu tinha razão E você estava errada Disfarça, não diz que esse outro Te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor do que sofrer Vendi pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar Que isso tudo é fantasia Que eu te venho todo dia E que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Confessa que eu tinha razão E você estava errada Desfaça, não diz que esse outro Te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor do que sofrer Pedir pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar Que isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia E que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Não, 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 não Não, não, não Nananá, nananá Nananá, nananá Nananá, nananá Nananá, nananá Nananá, nananá Nananá, nananá Uma noite de estrelas Saímos pra passear De mãos dadas Namorados A vontade e um desejo Soltos pelo ar Era tudo tão bonito Um amor só de nós dois Construímos nosso ninho Sem saber que a tempestade Chegava depois Vou lembrar Nosso amor para sempre E vou lembrar No meu sonho mais bonito Te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar O meu sonho de amor Não acabar 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 Na-na-na Na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Sem saber que a tempestade chega lá depois Vou lembrar nosso amor para sempre Vou lembrar o meu sonho mais bonito te encontrar Você no meu pensamento vai ficar O meu sonho de amor não acabar O meu sonho de amor não acabar Eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, nosso amor não vai morrer Vou pedir ao céu, você aqui comigo Vou jogar no mar flores para te encontrar Não sei por que você disse adeus Guarderei o beijo que você me deu Vou pedir ao céu, você aqui comigo Vou jogar no mar flores para te encontrar Não sei por que você disse adeus Não sei, guarderei o beijo que você me deu Vou pedir ao céu, você aqui comigo Vou jogar no mar flores para te encontrar Você vai ficar no mar flores para te encontrar E você vai ficar no mar flores para te encontrar Não sei Por que você disse adeus Não sei Guardei O beijo que você me deu Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Outros amantes já adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vivem no mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Os passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava enquanto estava longe E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a servir do que hoje é só sonho E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que o meu corpo encontre em seu corpo Um prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperta em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez a dizer tem que ser diferente Não me deixe sozinha nem mais um pouco Esse fogo me deixa cada vez mais louca E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que o meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperta em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu sei Você quer me ver Você quer me ver Tanto tempo faz Você que eu não conheço mais Você que um dia eu amei demais Você que ontem me sufocou De amor e de felicidade Hoje me sufoca De saudade Você que já não diz pra mim As coisas que eu preciso ouvir Você que até hoje eu Não me esqueci Você que eu tento me enganar Dizendo que tudo passou A realidade é que em mim Você ficou Você que eu não me encontro mais Nos beijos que já não lhe dou E tanto pra você e hoje Nada assim Você que já não diz pra mim As coisas que eu preciso ouvir Você que até hoje eu não esqueci Você que até hoje eu não esqueci Você que eu tento me enganar Dizendo que tudo passou A realidade é que em mim A realidade é que em mim Você ficou Você que eu não me encontro mais Nos beijos Nos beijos que já não lhe dou Fui tanto pra você E hoje E hoje Nada sou Eu sei que eu tento me enganar Dizendo que tudo passou A realidade é que em mim A realidade é que em mim Você ficou Eu sei que eu não me enganar Eu sei que eu não me enganar Cabe meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata, fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando o bem quer Traz uma praga, me apaga a pele Crescei, luar Pra iluminar as trevas Fundas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Caí nos pés do vencedor Para ser o serviçal de um samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Ai, quanto querer Cabe meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata Se não mata, fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando o bem quer Traz uma praga, me apaga a pele Crescei, eu crescei Crescei, luar Pra iluminar as trevas Fundas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Caí nos pés do vencedor Para ser o serviçal de um samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Ai, tchau Que a pele Que o amor atrai Obrigado.